Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e isso hoje é unboxing de uma tela que eu comprei pra mim porque eu vi de uma colega pronta e como eu sou invejosa, não sou não, eu falei eu quero uma dessa e aí apareceu lá uma promoção e eu peguei essa tela pra mim, agora nós vamos descobrir se ela chegou direito aqui seja bem-vindo aí e acompanhar esse vídeo, tá meio de noite já, chegou mais no fim da tarde eu falei, pô, quero abrir, mas quero abrir com a minha turma, né, quero abrir no canal esse negócio aqui então vamos ver do que se trata é uma huacan, que a caixa tá destruída tá só o caco a caixa, mas pelo menos veio numa caixa, vamos torcer pra tela tá inteira, né gente que só de ver a caixa aqui já deu três tipos de medo diferente ai, 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 ai tudo bom com vocês aí? muito unboxing? muita coisa chegando aí? conta pra mim Sil, tem pouca coisa chegando Sil, não tem nada chegando Sil, chegou, mas eu não abri ainda uau tem um monte de diamante solto tem amassado na tela oh, lasqueira tela amassada bem no meio que coisa veio bem embalada veio na caixa só que meio de transporte rebentou isso aqui eu não vou demeritar o fornecedor a menos que tenha alguma coisa errada mesmo, faltando pedra alguma coisa assim eu vou tentar ser legal nesse caso aqui bem simplinho kitzinho de acessórios o bom é que é a ponta que eu gosto só que a ponteira de 7 que eu gosto não veio esse kitzinho aqui então não vou usar se fosse um kit mais legal eu até usava agora vamos entender o que que escapou aqui primeiro é uma tela de 40 por 50 que é essa que vem maior aqui na caixa de 45 cores eu tô tentando ver se eu endireito ela porque ela veio com aquela espuma aqui no meio vem embaladinha tudo direitinho só que deu aquela amassada no meio em função do transporte de repente depois de fazer não aparece né gente não sabemos ainda agora agora que tem uma cor aqui que escapou do pacote tem e eu não sei ainda se foi só uma ou se já é mais de uma eles não fecham essas pacotinhas direito aí dá nisso vamos tentar descobrir aqui sem fazer muito alarde no troço um pacotinho de preto um pacotinho de 6.390 pretos 6.390 pretos de 2.806 marrons desse marrom mais 2.740 desse azul e deve ter esse aqui foi o marrom que escapou que tá aberto no meio aqui cor 918 é ela que eu vou deixar separada aqui pra depois na hora que eu tirar tudo de dentro desse saco eu colocar de volta ali então vou colocando aqui pra vocês verem os tons dessa tela tons de azul vão vindo pra cá tom de marrom de laranja mas sim que tela é essa que suspense já já eu mostro pra vocês aguenta mais um pouco essa aqui tem bastante também olha que bonito essa cor 3400 bastante tem mais do que esse até olha tem mais azul ó tem uns deixa eu ver aqui já tem 5 tons de azul ó 6 7 tons de azul um amarelinho um verde bem clarinho um azul bebê acho que tá com extraverde bebê aquilo ali azul e outro azul e mais outro azul nossa se uma nossa tela tem azul não tem vários tons de marrom alaranjado também e mais marrom então já deu pra sacar que não é uma natureza viva que não é um pássaro desses coloridos que eu costumo trazer né essa aqui bem fechadinha também ó dessa outra marrom são 1600 1600 tô tentando tirar sem fazer muito estrago aqui rosinha e cinza e uns três tons de mostarda diferente aqui caque sei lá que raio de cor que é essa ó isso aqui pra mim é igual é duas cores igual mas enfim no game elas devem ser bem próximas mais marrom mais negócio parecido é bastante cor né gente são 45 cores então vai ficar legal o negócio ó 3865 que é o branco mais laranja e adivinhem outro tom de azul mais um azul só de azul tem uns 10 tons de laranja tem mais uns 15 marrom é nessa família aí essa tela então pra vocês me dizerem que eu não mostrei as cores estão elas aqui só veio mesmo um saquinho aberto ainda bem que daí facilita colocar as pedrinhas que estavam soltas de volta última então ó escapou tudo isso aqui mas a sorte eu já identifiquei de onde que veio e depois eu só vou virar de volta tá o catacamão mesmo nem precisa de punilzinho isso aqui e a tela é essa mamãezinha segurando seu filhinho pra nós católicos a gente chama de nossa senhora pra outras denominações como vi essa semana Maria Mãe de Jesus né eu vou deixar a imagem aí na tela pra vocês a Sônia Alfaia fez e ficou linda e eu fiquei apaixonada na tela dela e falei vou fazer uma pra mim então agora eu tô trazendo e assim que eu terminar aquela grande dos vasinhos de girassóis que eu tô enrolando nela já tem um tempo ela tá na reta final já aí eu vou fazer essa daqui pra vocês verem e sim eu trouxe quadrados de ruacan vamos ter uma ideia aqui porque a última vez que eu fiz os quadrados de ruacan foram aquele nervoso total com a bonequinha né dessa vez eu esqueci a dor que eu já tinha passado e trouxe de novo porque eu apaixonei nessa tela pelo que parece tá melhor do que a outra parece que tá melhor mas daí conforme for decorrendo esse período eu vou conversando com vocês e vou mostrando o que eu tô achando da tela tá devo começar aí semana que vem essa tela aqui depende de quando eu vou terminar aquela outra porque eu tenho essa de redondos aqui pra terminar e mais aquela lá não vou começar essa aqui enquanto eu não terminar essas duas até porque eu quero o organizador grande aquela caixa opa é essa caixa aqui eu quero desocupar ela primeiro pra depois ocupar com esses pacotinhos aqui porque pra trabalhar com 45 cores é mais prático naquele organizador que eu acabei de mostrar então gente o unboxing de hoje é esse a tela vai ficar linda se tudo der certo se os diamantes todos colaborarem como eu tô vendo aqui que parece pelo menos os pretos que são sempre os mais complicados dá a impressão que vai colaborar tem poucas regiões que vai bastante branco então o branco em si tem pouco mas parece que vai colaborar também não olhei nenhuma cor assim é que eu olhei muito rápido também né gente que eu falasse nossa isso aqui tá muito ruim então primeiro olhar nela tudo direitinho fora o fato disso aqui ter vindo esquisito Sil, vamos ver se a tela veio amassada no meio putz, verdade né vamos ver se a tela veio amassada no meio veio porque aqui tá marcado mas de repente dá pra salvar sem maiores dores de cabeça deixa eu empurrar isso aqui pra lá aqui a gente não tem tanto espaço quanto gostaria se eu tivesse mais espaço eu ia fazer mais bagunça então deixa eu só com essa mesinha e você você tem bastante espaço? se você tivesse mais espaço você faria bagunça que eu faço? tenho curiosidade de saber me conta aí e aí olha eu tentando passar um negócio no lugar errado aqui é aquela telinha mole que a gente conhece de um racão já veio com amassadaço no meio grande a bicha 45 por 50 vamos tirar aqui pra vocês verem e não liga o barulho no fundo não que a criançadinha brincando o que eu falei é de noite essa hora o condomínio tá com o coaiado de criança na rua coaiado é uma expressão aqui da minha terra olha eu peguei bem aqui o começo da história e vai dar bem ih alguma criança caiu vai dar bem no meio da tela mas como deu exatamente entre uma linha e outra aqui eu acho que vai dar pra trabalhar bem nela então gente a tela é essa aqui o rostinho do neném rostinho da mamãe vai ficar bonito esse negócio vai dar um trabalhão né quadrado deste tamanho os pretos vão aqui em cima ao redor mas vai ficar bonito vai ficar bonito o troço e aí com a medida que eu for trabalhando já falei eu vou mostrando pra vocês sem mais por hoje se você gostou deixa o seu joinha se você não gostou deixa a sua sugestão se você quiser dar ideias de vídeos se você quiser ver outras coisas entre em contato ali pelo whatsapp do canal pelo e-mail do canal eu nunca consigo voltar esse troço pro lugar que eu tirei então é isso minha gente obrigada por acompanhar este unboxing até aqui beijo até mais tchau tchau